Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, gente, é dia 20 de dezembro e agora são 9 e 5 da manhã e hoje eu vou gravar o nosso último almoço de domingo aqui na casa. Sim, gente, ainda não mudamos, tá? Dia 20 de dezembro, estou gravando todos os vídeos para vocês do passo a passo, por isso que eu comecei bem antes, né? Para ter tempo de gravar tudo e não ficar muito corrido e hoje eu vou gravar o nosso almoço de domingo, vai ser tudo muito simples, mas vai ser feito com muito carinho aqui para todo mundo, né? Hoje o Xande está de folga, então vai almoçar o Xande, Amanda, o Kaique, eu e o namorado da Amanda vem para cá também e eu vou mostrar aqui para vocês o cardápio que eu vou bolar, as coisas já estão, a maioria encaixotada, então tem algumas coisas aqui que eu vou fazer, porém não vou colocar em travessas, nada, porque já está tudo encaixotado, tá, pessoal? Então, espero que vocês gostem, não esqueçam de avaliar o vídeo que é muito importante para a gente, tá? E comenta aí o que vocês vão achar aí do meu cardápio, muito simples, né? Mas muito, muito gostoso. Prendi o meu cabelo aqui, né? Porque cabelo solto não dá muito certo, né? Para a gente fazer comida e até serviço de casa, né? Mas já prendi aqui, já está dando para prender o meu cabelo, já cresceu bem e agora bora lá. Aqui eu separei essa forma que eu vou fazer frango assado, coxa e sobrecoxa, tá? Já está cortadinho, já está higienizado, só colocar para assar, eu asso com a pele porque eu acho que fica muito mais gostoso. Aí quem não quer, tira a pele, né? Depois de assado. Aqui eu vou fazer um pudim e eu acho que eu vou fazer com oito ovos, vou fazer duas receitas, tá? É quatro ovos para cada leite condensado, aqui eu tenho dois, eu fiz assim porque meus ovos estavam andando. Então, dois leites condensados e oito ovos, vou fazer um pudim aqui para o pessoal e eu vou usar também, gente, as coisas que eu tenho aqui em casa. Eu ainda não fiz despesa porque a gente está esperando mudar, mas eu vou fazer um cardápio com o que eu tenho na geladeira, tá? São pouquinhas coisas, mas vai dar certo. Nove e nove da manhã e eu já vou começar porque o horário passa muito rápido. Eu vou deixar o frango temperado até para ele pegar um pouquinho mais de sabor, tá? Então, aqui eu tenho coxa e sobrecoxa, eu tenho um quilo e meio, vou colocar aqui, ó. Vou colocar alho, eu não achei o meu pote de vidro e eu tive que colocar nesse de plástico, então ele não ficou clarinho, ele amarelou, tá? Mas é por causa disso. Aí depois que eu mudar, que eu achar minhas coisas, aí eu coloco no de vidro de novo. Então, alho, à vontade, limão, fica muito gostoso o limão no frango assado, gente. um pouquinho de pimenta do reino, colorau, eu amo colorau no frango porque dá aquela corzinha bonita. O sal, eu gosto de usar o sal grosso, mas acabou o sal grosso do meu pote, ó, acabou o sal grosso do meu pote e estava lá nas coisas de churrasqueira e eu embalei, então não vou conseguir pegar. Então, eu vou usar o sal. Esse aqui também é grosso, só que eu passo no liquidificador, tá? Mas eu gosto de usar o em pedrinha mesmo. Vou colocar também orégano, que também fica muito gostoso. chimichurri. Vou usar essa maionese aqui, ó. Eu até tenho aberta, mas eu vou abrir essa daqui em sachê porque é mais fácil. Essa daqui veio na sexta de fim de ano que o Xande recebeu da empresa. Eu vou aproveitar e usar. Olha que delícia, gente. Vai ficar bem cremoso. Eu já fiz o frango também temperadinho. Tem receita aí no canal. É antiga receita. Eu passo na maionese e passo no biscoito triturado, biscoito salgado. Ele fica parecendo uma farinha. Fica uma delícia. Então, agora eu vou mexer. Vou mexer com a mão mesmo. Fica melhor. Então, está aqui, ó, o nosso frango temperadinho. Já temperei na forma, né? Porque, como vocês sabem, tá complicada as louças aqui, ó. Mas, temperadinho. Vou deixar agora, vou cobrir, vou colocar na geladeira e depois é só colocar pra assar. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar e eu vou fazer uma calda pra gente colocar no pudim, tá? Então, primeiro eu vou fazer a calda e depois eu bato o pudim. Então, é só ficar de olho aqui pra pegar uma corzinha ao açúcar. Aqui é só a gente mexendo, ó, pra não queimar o açúcar. Tem que ter paciência nessa hora. Olha só, pessoal, como que está a nossa calda. Não coloquei água, tá? Só fui mexendo, o açúcar foi derretendo. Só que tem que mexer o tempo todo pra não queimar. Eu vou espalhar aqui na forma, ó, a nossa calda. Olha que bonito esse caramelo, gente. Ó. Lindão, né? E agora é só bater o nosso pudim. Aqui eu vou quebrar o ovo separadamente pra ver se tá ok. Vamos colocar o leite condensado. Aqui eu coloquei um tanto de água. E vou colocar a nossa forma. Ó. E vou tampar, tá? E vou deixar aqui agora por pelo menos uns 40 minutos. Nosso pudim. Aqui eu coloquei um restinho de batata que tinha na geladeira. Cenoura pra cozinhar. Tudo restinho, gente. Tá finalizando tudo. Aqui eu coloquei feijão de molho. Mas eu coloquei na água fervendo. E aqui eu tenho dois macarrão. Esse aqui, ele é o parafuso. Esse aqui é o ninho. Tá vendo? Quando eu faço aqui em casa, eu não faço mais o pacote inteiro. Porque diminuiu muito a quantidade que a gente come. Mas, como vai vir o namorado da Amanda, eu vou fazer essas duas metades assim. Já finaliza, né? Aí já vou deixar aqui do jeito. Depois é só fazer. Bom, enquanto isso eu vou dar uma lavadinha nessa louça aqui, ó. Que eu gosto de manter a pia limpa, né? Pra conseguir fazer as coisas. Já cozinhei a batata, a cenoura. Aqui são os ovos cozidos. Coloquei junto também, ó. Vou deixar esfriar aqui. Aqui já adiantei o molho de tomate. Só eu fritei cebola, alho, bem fritinha. E coloquei o molho. Coloquei um pouquinho de água e uns pedaços grandes de tomate. Já vou desligar porque ele tá bom. Olha que lindo. Aqui nosso pudim. Ó, tá parecendo chocolate. Tá aqui, ó. Já tem... Ó, quase 40 minutos. Ali já tá o nosso feijão do jeito, que é só ligar o fogo. E depois eu vou fazer um arroz e ferver o macarrão. Tô terminando de temperar aqui a salada de maionese, gente. Mas é bem simples. Eu peguei as batatas, o restinho das batatas que tinham na geladeira. Tinha uma cenoura, três ovos e eu cozinhei. Depois eu coloquei metade de uma lata de ervilha. E coloquei também uns pedacinhos de pimentão picadinho. Coloquei a maionese e uma coisa que eu gosto de colocar é mostarda, tá? Vou colocar agora uma colher de mostarda e mexer. Esse molho de tomate, que lindo que ficou. Já cozinhei aqui o macarrão e agora eu vou colocar aqui, ó. Nosso almoço, franguinho assado. Olha que lindo que ficou esse frango. Tá desmanchando. Aqui nosso macarrão. Olha só. Bem molhadinho. Maravilhoso. Feijãozinho com linguiça calabresa. Arroz. E aqui nós temos a nossa salada de maionese, que eu mostrei pra vocês como que eu fiz. Então esse aqui é o nosso último almoço de domingo aqui na casa. O pessoal já começou a se servir. E aí? Faltou as travessas, né gente? Colocar nas travessas bonitinhas. Mas tá tudo embalado? Aí não deu pra colocar. Olha que Deus abençoe, hein? Meio dia e vinte e nove, almoço de hoje. Duas colheres de sopa de feijão com linguiça calabresa. Duas colheres de sopa de arroz branco. Aqui eu fiz uma salada de maionese. Tem uma colher de sopa. E aqui, dois pedaços de sobrecoxa de frango assado. Pudinzinho prontinho, gente. Olha só que lindo que ele ficou. Olha isso. Quase que eu quebrei o pudim pra virar, mas tudo bem. Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou colocar na geladeira. E depois cortar pra eles. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto